Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Herber Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o nosso primeiro Reimaginando Capas do ano 2020 e numa roupagem completamente 2.0 Muito que bem, antes de eu vir aqui compartilhar com vocês quais foram os vídeos que eu refiz a capa nesse nosso vídeo de hoje, eu quero perguntar para vocês se vocês já apertaram o botão de gostei aqui embaixo gosto sempre de lembrar que vocês apertando o botão de gostei vão estar ajudando bastante os algoritmos do Youtube a compartilhar e muito mais o conteúdo aqui do canal para mais pessoas se ainda não são inscritos, sejam muito bem-vindos e se tornam Book Crushes ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui lembrando que todos os vídeos citados aqui nesse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal tem um link de compra aqui embaixo na caixa de informações que vocês comprando através de meus links eu recebo uma pequena comissão e vocês vão estar fazendo nada além por isso enfim, para começar o nosso Reimaginando Capas desse ano 2020 com o pé direito nós vamos ter a continuação da nossa reimaginação das capas da Saga Crepúsculo dessa vez agora com a capa de Eclipse, que foi um desafio enorme e também a sugestão de um inscrito que foi dois garotos se beijando o David Levitan que saiu diretamente do nosso último vídeo aqui no canal vocês vão perceber que dessa vez eu decidi compartilhar com vocês um pouco do processo da criação mesmo das ilustrações da capa meio que num vlog, por assim dizer, mais ou menos como eu fiz com o vídeo do Bullet Journal eu acho que ficou bem interessante dessa forma enfim, espero na verdade que vocês gostem da nossa nova roupagem do Reimaginando Capas eu espero que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final vamos lá? muito bem, o primeiro livro que nós vamos fazer a reimaginação de capa aqui nesse vídeo de hoje vai ser o Dos Garotos se Beijando, do David Levitan que possui essa capa aqui no Brasil, que eu gosto bastante das cores mas com relação a capa em si eu não acho tão atrativo assim então eu estava pensando em fazer meio que um upgrade com essa ideia que eles tiveram só que a partir de um outro ponto de vista e é por isso que eu peguei aqui no meu caderno de sketchbook e fiz essa ideia, que seria a ilustração de dois rapazes em uma posição de quase beijo só que um embaixo e o outro em cima da capa uma lettering do título do livro em destaque como é que foi na capa de Dash Lily, que é do David Levitan também e eu fiz no vídeo passado colocar um texto aqui dizendo que ele é autor também de Will e Will com John Green porque assim preenche um pouco mais a capa basicamente é o seu conceito que eu tenho para fazer essa reimaginação da capa de Dois Garotos se Beijando vai dar certo ou não sei, mas vamos ver e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Quando ela estiver pronta. Com os dois personagens quase se beijando. Eu vou tentar fazer mais ou menos o mesmo conceito que eu fiz para Dash Lily. Eu espero que dê certo. E como vocês podem ver. Eu fiz a notícia de tentar apagar o esboço. A lápis que eu fiz da ilustração. Assim que eu passei a caneta. Por favor não façam isso gente. Não sejam estúpidos como eu. Vocês precisam esperar a caneta secar antes de tentar apagar a borracha. Mas enfim. Eu vou digitalizar as duas imagens agora no computador. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou a arte final agora. Muito que bem. Agora com vocês. Eu vou mostrar como ficou a capa finalizada. Para a minha versão de Dois Garotos se beijando do David Levitan. A capa é assim. Como vocês puderam ver. Eu mantive as cores originais da capa que a editora galera fez aqui no Brasil. Que é o azul, o branco e o preto. Mas eu mudei a ilustração. Mudei a tipografia. Foi uma capa que eu segui bastante aquela nossa versão de Dash Lily. Com o lettering na frente da ilustração dos personagens. E se vocês puderem ver. O foco está justamente nos lábios quase se tocando. Porque eu queria ter essa brincadeira dos garotos se beijando. Então enfoque nisso. Do ato do beijo. E tanto que eu fiz um risco embaixo do beijando. Para deixar bem visível a proposta do livro do David Levitan. Ali em cima no canto esquerdo. Eu acabei colocando a mesma mensagem que tem aqui na capa original. Que o David Levitan é autor de Will Will. Mas eu deixei a letra do nome dele muito maior. Eu mantive o logo da galera também. Enfim, eu estou muito, muito, muito satisfeito com esse trabalho. Eu acho que eu gostei até mais dessa minha capa para dois garotos se beijando. Do que eu gostei da capa de Dash Lily. Olha que eu gostei pra caramba da capa de Dash Lily. Mas eu acho que eu tive a oportunidade de desenhar com mais calma. Já que eu estava decidido a fazer só duas ilustrações aqui nesse nosso vídeo de hoje. Eu pude fazer o dorso dos personagens, sabe? Completar mais ilustração. Então, eu gostei dessa ideia, né? Tipo, parece que eles estão deitados. E fazer aquele beijo meio do Homem-Aranha. Enfim, ficou uma capa muito bonita. Que eu com certeza iria comprar se eu visse na livraria. Enfim, qual foi a capa favorita de vocês? É a capa original? A capa que eu fiz? Deixa aqui embaixo nos comentários. Comentem. Porque eu realmente fiquei orgulhoso desse trabalho que eu fiz. Depois da capa que eu fiz para Dois Garotos Se Beijando, David Levitan. Chegou a vez de nós continuarmos a série de reimaginações das capas da Saga Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Desse mês, o livro escolhido é Eclipse. Tentar pensar em uma capa pra Eclipse foi muito complicado. Porque eu não pensava em uma cena específica. Eu pensei em várias situações. Tipo, Bela versus Vitória. Ou então, a Bela no meio do Jacob e do Edward. Só que aí eu pensei em outra cena. Que é uma cena que eu acho muito gráfica no livro. E que infelizmente não está presente no filme. Não da forma como é contada no livro. E eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso caderno de sketchbook. Que eu fiz o rascunho pra essa capa de Eclipse. Como vocês podem ver. Seria a Bela em frente à fogueira dos recém-criados feitos pela família Cullen. Essa é uma cena que quando eu li o livro ficou muito presente na minha cabeça. Quando ela vê essa pira gigantesca de corpos de vampiros recém-criados. E ela descreve bastante uma fumaça densa subindo. E que é uma fogueira enorme de vampiros empilhados. Assim, é uma cena muito impactante. Que infelizmente ela não foi mostrada no filme, né? As fogueiras que possuem no final de Eclipse. É basicamente uma fogueira de São João. Eu acho até que em São João tem fogueiras melhores. Então eu queria fazer jus a essa cena. Que eu acho que é uma cena muito impactante ao se ler a Eclipse, sabe? Então nós temos ela no campo de batalha mesmo. A fogueira atrás dela, da sombra delas. E ela presente. E eu achei uma forma de incluir a fita da capa. Colocando como se fosse um cachecol da personagem. É isso. Eu vou começar a fazer os desenhos. Espero que dê certo. Eu espero que fique à altura dos dois primeiros. E vamos lá. E vamos lá. Muito bem. Eu já fiz a imagem principal. Que vai ser o foco dessa capa. Que eu imaginei para a Eclipse. Como vocês podem ver. É uma imagem simples da Bela. E a fogueira. Eu vou digitalizar as duas imagens. E vou fazer a colorização no computador. Como eu fiz com a capa de Dois Garotos Se Beijando. Essa minha Bela tem mais formas, por assim dizer. Mais traços. Do que as belas que eu fiz. Tanto para a Lua Nova quanto para Crepúsculo. Porque eu quero testar um pouco. As sombras. E o degradê de cores. Que eu vou usar para essa Bela. Então é importante que tenha esses traços a mais. E enfim. Eu estou bastante empolgado para fazer essa capa. Espero que o resultado dê certo. Vamos ver como é que vai ficar. Muito bem. Depois de muito e muito trabalho. Eu mostro para vocês como ficou a capa para Eclipse. O terceiro volume da Saga Crepúsculo. Não vou mentir para vocês. Essa terceira capa do Saga Crepúsculo. Me deu muito trabalho. Mas eu gosto da dualidade que ela tem. Porque ela pode remeter também. A fogueira de histórias dos Kileuts. Que a Bela vai conhecer a história dos Kileuts. E ela vai lá para La Pus. Junto com Jacob. E também traz essa divisão para a capa. De um lado direito. Do lado esquerdo. E pode trazer também essa coisa dela estar dividida entre Edward e Jacob. Sim. Eu consegui fazer a referência à fita de Eclipse. Eu acho que essa foi a referência mais difícil de inserir. Porque nas outras foi muito fácil pensar na Bela segurando a na maçã. Ou segurando a flor despedaçada. Mas inserir essa fita foi o trabalho mais difícil. E eu gostei de transformar ela em um cachecol da Bela. E o cachecol está voando ali. E ser bem vermelho, sabe? Com um contraste bem grande. Uma das partes que mais me deram trabalho foram as árvores. E de fato é onde eu mais me demorei para fazer. Porque elas tinham que ser de um tom diferente do outro. E eu tinha que fazer as mais próximas, as mais claras. Por conta da fogueira. E ir mudando o tom. Conforme fosse se afastando desse ponto de luz central da capa. Enfim, eu acho que eu gostei bastante desse resultado. Ficou bem diferente das outras. Mas ainda assim, respeita bastante o estilo que eu apresentei. E agora eu pergunto para vocês qual capa vocês gostaram mais. Se é a capa original ou se foi a capa que eu recriei para Eclipse. Deixa aqui embaixo os comentários. Contem para mim o que vocês acharam dessas capas. Porque eu estou muito feliz com o resultado de ambas as duas. E eu gostei muito de fazer as duas aqui com vocês. Para o nosso Reimaginando Capas. Ok pessoal, esse foi o nosso Reimaginando Capas do mês de janeiro de 2020. Espero ajudar que vocês tenham gostado das artes que eu fiz para o livro do Eclipse. Se vocês gostaram do vídeo, pique aqui embaixo gostei. Deixe os abertinhos no YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal do Eclipse. E antes de eu começar a me despedir, eu quero perguntar para vocês. Qual livro favorito que já apareceu aqui no canal do Eclipse. E vocês querem que eu reimagine a capa para o mês que vem o mês de fevereiro. Me ajudem a escolher o outro livro que vai aparecer junto no vídeo com Amanhecer. O quarto e último volume da série Catusco. Eu vou ser muito grato às sugestões de vocês aqui na caixa de comentários. Mas enfim, se ainda não são inscritos no canal, seja muito bem-vindo. Se torna o Eclipse, gratice. E nunca está sempre sabendo quando eu venho de novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. O meu privilégio para o Goodyear. Ainda o link de compras desses dois livros lá na Amazon. Enfim, quais foram as cartas favoritas de vocês? E deixem os meus comentários. Vamos conversar. Vocês sabem conversar com vocês. É a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o R&E. Para mais um vídeo de rimas, não me caça do canal. Tchau. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.